Música 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 E qual que foi esse negócio? Não, ele é o cara que faz todos os jogadores, se você for pegar lá, todos os jogadores que fazem só que estão adonésseis, foi ele. Ele foi com essa época, quando ele lançou a minha entrada, antes do Ilha, ele tinha ligado comigo, ele procurou o que tinha, o que tinha, o que dava pra ele. E aí, faz aquela negociação, quando ele recebeu, se não me engano, 14 ou 15 milhões de dólares, tá? Ações boas concorrentes, a sua investigação, eu acho que, pô, se procede, se não procede, isso não é mesmo, é o caso pra mim. A gente viu, acho que tem que continuar com o seu trabalho e irituar. E acho que é legal, a gente recolhado, tem mais o que te falar. Porra, cara. Olha só. Juntava 10 dias com o meu chão. O normal que eu te trajo. Pai, ele falou pra você. Não, pagou pra mim. E pro... E pro... Espera aí, João. Não, não, não. Pra mim e pro... Fala que a noite é que o cara acaba trazendo água aí. Foi pago. Foi pago 10 centros de comissão. O Severino tinha uma participação ao jogador, o menino, né? Tinha uma participação no dia 15, por exemplo. Tinha uma participação no dia 15, por exemplo. Tinha uma participação no dia 15. Que a gente não foi pago em um jogo. No final da semana 15, eu não me lembro. Tinha uma participação. Tinha uma participação em um jogo. Tem uma participação em um jogo. Tinha uma participação em um jogo. Eu conheci um cara chamado Jorge Vendes, você conhece Jorge Vendes, estou a falar? É o maior empreendedor do mundo. Quando eu conheci o Jorge, fiquei amigo dele, eu sou indigenente portuguesa, meus pais foram portugueses, eu não vou lá, eu sou da Portugal, eu conheci ele, fiquei amigo dele, e ele é com o arredor, trazendo o representante dele no Brasil. E comecei a trabalhar com o cara, comecei a pegar o jogador com o nome dele, meu nome era o atleta dele. E comecei, o meu nome começou a aparecer no mercado com a agenda do Anderson, que era do Guilherme, que eu vim pro Porto de Portugal, pro gente, eu ia em São Paulo, que eu fiquei forte com a venda, eu ia tomar a venda pra cá, vingiu o Souza. E aí o cara foi solitário do jogador, e aqui é a palavra, policia. Polícia. 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 O que é isso?